Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Bom dia, crianças. Hoje é quinta-feira, Santa, 9 de abril de 2020. Vivemos tempos diferentes, tempos desconhecidos para todos nós. No entanto, permanecemos reunidos e unidos pela fé. Hoje em especial para fazer memória da última ceia do Senhor com seus discípulos. Não podemos estar reunidos na igreja. No entanto, permanecemos unidos pela fé e oração. Recordando os inúmeros gestos de Jesus em favor do seu povo. Dentre eles, recordamos hoje a instituição da Eucaristia e o Lava Pés. No Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 3 e 4. A gente pode perceber que o dono da casa lavava os pés dos hóspedes em sinal de acolhida. Quem tiver com a Bíblia, abra agora. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 3 e 4. Diz-se a Abraão, meu Senhor, disse Abraão, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa do vosso servo. Vou buscar água para vos lavar os pés. Jesus também, no gesto de lavar os pés dos discípulos, acolhe a todos nós na casa do Pai. E nos deixa com esse gesto o exemplo, para que sejamos acolhedores, não somente aos nossos, aqueles que amamos, mas a todos que vieram até nós. Jesus sabia que sua missão estava praticamente finalizada nesta terra. Nos Evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas, narra a ceia e os gestos de Jesus sobre o pão e o vinho. Gestos repetidos sempre na Santa Missa. Quem tiver com a Bíblia na mão também, abra no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 22. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe e todos deles o beberam. Jesus, com esse gesto, ele nos ordenou fazer isto em memória de mim. Este gesto é repetido sempre na Santa Missa. Durante a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos e nos ensina a fazer o mesmo. Esse gesto simboliza a humildade de Jesus. Ele diz no Evangelho de São João, o Evangelista do Amor, capítulo 13, versículo 14. Jesus nos deixa o exemplo. Não é para sair literalmente por aí lavando os pés, mas é para sairmos, sim, com atitudes de misericórdia, com atitudes de acolhida, com atitudes de serviço, ajudando quem realmente precisa de ajuda, acolhendo quem precisa de acolhida, emprestando nossos ombros, emprestando o que nós tivermos de melhor, doando-nos por inteiro a serviço do nosso irmão. Jesus nos deixa o mandamento do amor. Da Eucaristia brota o serviço fraterno aos necessitados, que também é a proposta da campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Como vocês podem observar no cartaz da campanha da fraternidade, tem a imagem da nossa santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, acolhendo a todos aqueles que a sociedade excluía, cuidando de todos que necessitavam de cuidados. Santa Dulce, serviu ao Senhor com amor, com dedicação, com a imensa misericórdia da pessoa de cada irmão que ela acolheu e cuidou. Somos chamados a construir a fraternidade, assim como Santa Dulce dos Pobres, como Madre Teresa, como tantas pessoas que nós conhecemos aqui perto de nós, Somos chamados a construir a civilização do amor, colocando-nos a serviço do próximo. O serviço aos irmãos não é algo para segundo plano. Quem tem fome tem pressa, quem tem necessidade tem pressa. Servir o próximo é o memorial daquilo que o Mestre fez em favor dos discípulos. Crianças, vocês estão sendo educados para a fé e que vocês entendam que é necessário amar, é necessário servir, é necessário ter autocontrole. Cada vez que servimos o nosso próximo, a gente se sente bem. Também faz bem ao nosso coração ser bondoso, ser empático, ser solidário. Estejamos hoje e sempre em comunhão com a vida de Cristo e com a humanidade. Quem puder, nesse momento, eu peço que se ajoelhe. Chama o papai e a mamãe para ajoelhar junto com você e deixe essa oração tomar conta de todo o seu ser. Ó Jesus, Mestre e Senhor, Teus apóstolos foram pegos de surpresa quando tomastes a iniciativa de lavar-lhes os pés. Querias, na verdade, nos dar um exemplo de humildade e serviço, sinal concreto de amor fraterno. Inspira-nos a fazer como fizestes, multiplicando em toda parte, especialmente nesses tempos de pandemia, generosos gestos de amor. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma Santa Semana Santa. Guardem-se e se guardem. Siga os preceitos da Santa Igreja. E fiquem na Santa Paz. Bom dia.